Lecada, não dá pra acreditar, né? Veio uma polícia aqui em casa, ó Eu admiro muito a profissão de policial Gosto muito dos policial Daqui, do Brasil Aqui a viatura, deu um presente pro meu filho, pro Thales Tá aqui, ó, veio aqui me ver A viatura Ô Lu, manda aí, fala Hello Brasil Amigo, eu tenho muito amigo policial em Oklahoma City e no Brasil Amigo, ô, me desculpa Eu falo pros caras, eu não sei falar muito Nem português, nem inglês E nem espanhol Aqui nos Estados Unidos eu uso inglês e espanhol Não espanhol, não inglês Ok? Vê que tá, ô Lu, o que que tá escrito aqui em inglês? Traduz aqui, ó Servir com orgulho Servir, como que é Lu, que tá escrito aqui? Nós servimos com orgulho Olha o Thales fixo Olha o Thales, ó Thales ganhou presente, ó Tá ali Da viatura Da um abraço, Thales, manda um abraço Não dá pra acreditar, não dá, eu sei Tá bom Os caras é amigo meu Falou, um abraço pra todos os policiais do Brasil É, ô, é muito bonito É muito bonito a profissão de policial Falou Um abraço Amigo meus, cara Eu amo o Brasil, eu amo o América Isso aqui? Abraço Nem sei o que falo, tanta emoção Me desculpa se ofendi alguém ou deixei alguém alegre, me desculpa Abraço pra todos os policiais do Brasil e dos Estados Unidos, abraço pra todos vocês Você entendeu? Eu tô conhecendo o país, aqui O Brasil eu conheço Agora tô tendo o prazer de conhecer a América Um abraço pra todos vocês Mano cabeça, vivendo e aprendendo e conhecendo É, exatamente Positivado? Abraço, fui